Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar continuidade à triste lamentação de Jeremias. Acompanhe esse vídeo com muita atenção. Ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço das suas mães, perguntam a elas, onde está o trigo e o vinho? Que testemunho te darei? A que te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó virgem, filha de Sião? Pois grande como o mar é a tua ferida, quem te poderá curar? Os teus profetas viram para ti visões falsas e insensatas, e não manifestaram a tua iniquidade, para te desviarem do cativeiro. Mas viram para ti profecias vãs e coisas que te levaram ao exílio. Todos os que passam pelo caminho batem palmas contra ti. Eles assobiam e maneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo, Esta é a cidade que denominavam e perfeição da formosura, o gozo da terra toda. Todos os teus inimigos abrem as suas bocas contra ti, assobiam e ranjam os dentes, dizendo, Devorámos-la, certamente, este é o dia que esperávamos, achámos-lo, vímos-lo. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu as suas palavras, que ordenou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez que os inimigos se alegrassem por tua causa. Exaltou o poder dos teus adversários. Clama ao Senhor, ó filha de Sião. Corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te dês repouso, nem descansem os teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias. Derrama o teu coração como água diante do Senhor. Levanta ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem assim tens tratado. Acesso comerão as mulheres o fruto de si mesmo, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor, o sacerdote e o profeta. Jazem por terra, nas ruas, o moço e o velho. As minhas vigias e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Trucidaste-os sem misericórdia. Convocaste de toda parte os meus terrores, como no dia da Assembleia Solene. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse aqueles que eu trouxe nas mãos e criei. O meu inimigo os consumiu. Ninguém escapou. As mulheres irão comer os bebês que carregam no braço? A lamentação deles era muito forte. A fome era muito. Eles estavam a ponto de comer as crianças, ou seja, praticarem o canibalismo. Eles estavam a ponto de comer a carne dos seus próprios braços. Se você ler a Bíblia, você vai entender outras passagens que falam desse cerco, dessa fome, dessa desgraça que veio sobre eles por rebeldia à palavra de Deus. Os profetas profetizavam falsidade para eles. Eles queriam ouvir somente o que os profetas diziam. Eles não buscavam ler a Bíblia deles, a Torá Sagrada daquela época. Eles não liam. Eles queriam ouvir de profetas. E assim está muitos crentes. Eles não leem a Bíblia. Eles vão nas igrejas atrás de profecia. E aí você vai em busca de profecias e os profetas despreparados para ganhar glórias, para ganhar nome. Eles vomitam um monte de profecias falsas e você fica firmado na profecia de mentira. E aí começa a vir desgraça sobre a sua vida. E aí você passa a lamentar. Passa a dizer, mas meu Deus, eu sou crente. Mas meu Deus, eu vou à igreja. Por que está acontecendo isso comigo? É porque você deu ouvido a falsos profetas. Você deixou de ler a verdadeira profecia que é a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, meu amigo, porque nela você encontrará fonte de vida. Nela você encontrará pão para alimentar a sua alma. Continue assistindo os próximos vídeos para você entender cada vez melhor sobre a lamentação do povo de Israel, do povo de Judá. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.